O convite foi para cerca de 180 prefeituras, prefeitos, representantes de cidades do estado de São Paulo reunidos do 15º andar do prédio da Fiesp na Avenida Paulista. Após a apresentação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é hora de pegar a caneta e mãos à obra. As assinaturas dos parceiros confirmam o comprometimento com o GEP, que amplia o acesso de alunos do ensino fundamental à educação empreendedora. Crianças e jovens de 7 a 14 anos do nível fundamental de ensino de escolas públicas ou privadas. Preparem-se para arregaçar as mangas. O momento em que nós assinamos esses convênios com as prefeituras, que coloquem nas suas escolas municipais, para os seus alunos, desde cedo, o espírito empreendedor, usando a metodologia do SEBRAE de São Paulo, para que realmente desperte esse espírito empreendedor, essa vocação empreendedora. Isso vai fazer muito bem a esses jovens, vai fazer muito bem às cidades, ao estado e ao país. O SEBRAE tem um lema, que a gente só pode mudar o futuro quando a gente trabalha com a juventude no nosso país. E assim nós fizemos hoje, numa parceria com o presidente SCAF e a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo, capacitando, levando o conhecimento da disciplina empreendedora para os jovens e mudando sim, implementando uma sementinha do empreendedorismo para mudar o futuro do município, do nosso estado e do nosso país. O SEBRAE capacita os professores, dá apoio, fornece material e supervisiona a aplicação da metodologia. Ao parceiro, cabe incluir o programa na grade curricular, selecionar e indicar as escolas, com infraestrutura necessária para capacitar os mestres. Assim, faz despertar nos alunos a iniciativa para buscar se aprimorar no mercado de trabalho atual e futuro. São Paulo, o Brasil e o mundo passam por grande transformação. De acordo com o Paulo SCAF, é a chamada Quarta Revolução Industrial. Quando a gente fala Revolução Industrial, a Quarta Revolução Industrial, as pessoas pensam que é uma transformação só na indústria, mas não é não. É na vida das pessoas, nos costumes, nos métodos, na educação, no comércio, na indústria e na vida de todo mundo. Você vai ter, através da inteligência artificial, carros autônomos, com a realidade virtual, é um novo momento. Enfim, então nós estamos vivendo, mais uma vez, grandes transformações e, para isso, nós temos que estar preparados para fazermos desse momento, buscarmos oportunidades. 2018 está aí. E o GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, deve ter números dobrados de participação. 160 mil alunos, com 3.200 professores. Ganha os municípios, ganha o jovem na cultura do empreendedorismo e, é claro, ganha o Estado, porque é fundamental. Nesse momento, quanto mais dificuldade, mais espírito empreendedor é necessário para que a gente possa retomar o desenvolvimento. Estão de parabéns, tanto o SEBRAE como os municípios, por essa importante parceria e nós, através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Assembleia, que temos trabalhado tanto com a educação empreendedora como com as ações empreendedoras no Estado de São Paulo, ficamos muito contentes de poder ver esse tipo de oportunidade chegar até o município. Legenda Adriana Zanotto